Abel, a gente vai falar ainda bastante da partida, mas eu não posso deixar de perguntar nesse momento que foi a notícia que saiu há poucos minutos antes de começar o jogo com relação ao Elton Silva e essa possível saída dele, já que havia uma cláusula também nesse contrato por parte do Arsino ele estaria sendo negociado com o Bordeaux. Qual o peso que a saída do Elton tem nesse teu plantel, Abel? Eu não vou me manifestar porque você reparar o jogo passado, eu na sexta-feira soube que haveria o acerto com o Léo e óbvio, eu não levei o Léo para a viagem, se o Léo ia jogar ou não, não importa, mas o jogador pode se jorna, pode acontecer um problema não sei se a cabeça do garoto está boa. Então hoje eu soube isso na parte da tarde e trouxe o Léo, perguntei se está bem para jogar, ele falou, estou bem para jogar. Jogou, tentou o máximo, não teve uma grande atuação assim como toda a equipe, mas não posso falar porque acabou o jogo eu não sei mais se saiu há pouco, se está certo, não está certo, isso tem que ser perguntado ao presidente. É mais um que sai, vamos ver se chega alguém. A gente sabe que a janela era sempre cruel, mas são jogadores que nós temos, cresceram muito esse ano, de repente até normal, mas o mais importante num grupo, eu pretendo mexer na minha equipe no próximo jogo, tem uns jogadores que você tem que tirar um pouco, diminuir um pouco a carga de jogos, você tem que ter grupo, vai saindo um, vai saindo outro, é complicado. Isso se você colocou aí que tem uma cláusula, então não tem nada a fazer. Quando eu escutei alguma coisa, antes de falar com o jogador à tarde, eu soube que essa cláusula se fazia presente, porque o jogador vem sem nenhum custo para o clube. O clube não tem nada a fazer, paciência, é mais um grande jogador que vai. O clube não tem nada a fazer.